O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, que vos parece se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus, não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. 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 E Deus se deu em um pastor, ficou na beira de um penhasco, pegando a ovelha que estava lá, perdida, sabe aquela ovelha que vai e fica na beira do monte, depois não sabe subir, não sabe descer quase para cair. Então ele está lá segurando um galho de árvore e resgatando a ovelha E eu pensei comigo, é essa a minha missão como padre ser pastor E afinal Deus me escolheu para ser configurado a Cristo pastor A imagem é romântica, mas a missão é complicada Porque o pastor além de resgatar a ovelha, ele é chamado exatamente a conduzi-la de volta ao rebanho Às vezes as ovelhas são rebeldes, querem fugir toda hora Por isso ainda que seja bonita a imagem do pastor E o bom pastor é aquele que se preocupa com as suas ovelhas Muitas vezes o cajado do pastor tem que ser usado com energia Por isso essa imagem do pastor é bonita na Bíblia E é ideal para demonstrar o amor de Deus O livro do profeta Isaías que nós ouvimos hoje na primeira leitura É o início do chamado segundo Isaías, o livro da consolação Consolai, consolai o meu povo e falai ao coração de Jerusalém que acabou a sua escravidão E no final desse anúncio de consolo é apresentada a imagem do pastor Como um pastor reúne o rebanho Que ele leva os cordeirinhos no colo E tange as ovelhas mães As ovelhas que amamentam Vocês notem quanta coisa o pastor tem que fazer E assim é a imagem de Deus Para conosco O Senhor não é só o pastor que nos acolhe Mas é aquele que nos tange Aquele que nos conduz Tanger significa Você está querendo ir para lá, mas você vai para cá Então eu tenho que usar o meu cajado com força Com energia Com autoridade Essa é a maneira que Deus nos trata Ele é cheio de amor para conosco Ele não quer absolutamente que nós sejamos Ou fiquemos perdidos Que nós fiquemos abandonados Mas ele não é o pastor que faz as nossas vontades Ele é o pastor que nos conduz E nós temos que entender Que a maneira como o pastor nos conduz É uma maneira misericordiosa Mesmo que ele nos resgate do perigo Eu não posso continuar do mesmo jeito Eu não posso continuar nos mesmos caminhos E aqui então acontece a dificuldade pastoral Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus Pedimos perdão pelos nossos pecados Os pecados de cada dia E os grandes pecados que possamos ter cometido Mas continuamos nas pastagens erradas Por isso o pastor vem com potência Para tanger as ovelhas que amamentam Para tanger o rebanho É ele que conduz pelo caminho que ele conduz O evangelho que nós ouvimos agora Segundo São Mateus Ele é colocado como introdução A uma sessão de correção fraterna Na comunidade cristã Corrigir o outro Não pode ser julgar o outro Corrigir o outro Corrigir o outro não pode ser Colocar-se superior ao outro Corrigir o outro A correção fraterna Exige essa atitude de pastor De estender a mão e resgatar De ficar contente com aquele que é resgatado Com aquele único Estender a mão Estender a mão Significa preocupar-se com aquele único Que estava se perdendo Como na parábola Do chamado filho pródigo Seu irmão Estava morto E voltou a viver Estava perdido E foi encontrado Que nós possamos entender isso Quer dizer A bondade do pastor Não Não anula E nem cancela A autoridade do pastor Nem a severidade do pastor Porque O pastor é aquele que dá a vida O senhor é aquele que Vamos dizer entre aspas Deus se intromete Deus se intromete na nossa vida Com acontecimentos concretos Para sempre nos resgatar Nós celebramos hoje Um grande pastor da igreja Santo Ambrósio de Milão Que cuidou dos pobres Que cuidou da evangelização Mas Não hesitou Quando precisou ser enérgico Quando o seu rebanho Se desviava Por caminhos de doutrinas Heréticas Não Se omitiu Quando teve que enfrentar O imperador E dizer Nessa igreja Você não entra Com as mãos sujas de sangue Que ele tinha lá Matado Não sei quantos Numa batalha Até injustamente É preciso Nós entendermos Como que Deus nos ama E o amor de Deus Por nós É um amor tão grande Que educa Que conduz Que nós Deixemos o Senhor Realmente Ser O nosso pastor Ative o amor de Deus É um amor de Deus Obrigado.